... ... de primavera do leste. As informações ainda dão conta de que o vizinho teria sido solicitado pela mulher, que acabou sendo morta nesta madrugada, porque eles estão com a pendência de energia. Ele é caminhoneiro e está no município de Rondonópolis. Ele ligava, ligava para a sua esposa, mas a mesma não atendia o celular. Ele resolveu então ligar para o vizinho e pedir um favor para que o mesmo fosse até a casa e verificasse o que estava acontecendo, pois a mesma não atendia o celular. Ele então pediu autorização, pulou o muro e foi até a residência. Lá chegando, ele acabou encontrando esta mulher esfaqueada. A mesma estava caída na cozinha e com uma faca cravada bem embaixo do seu braço. E estava também com a bebezinha, a filha do casal de apenas quatro meses, que chorava. O mesmo acabou aí, ligando para a Polícia Militar, que acionou também o Conselho Tutelar. Acompanhe nesta entrevista o que a conselheira disse quando chegou aqui no local. A Elenice é conselheira tutelar aqui em Primavera do Leste e fala a respeito do acolhimento desta criança que ficou após este feminicídio que acontece aqui em Primavera do Leste. Vocês foram acionadas por quem, Elenice? Nós somos acionadas pela Polícia Militar, pediram o nosso apoio, chegamos no local, recolhemos a criança. Por não ter nenhum parente próximo, até o momento não encontramos ninguém, só conseguimos o contato com o pai, né, que está se deslocando de Rondonópolis para a Primavera. A criança está sobre poder do município, né, está aos cuidados. E até o pai chegar, ela será devolvida para o pai. Como está a situação desta criança? Quanto tempo de idade tem ela? Aparentemente quatro meses, foi o que foi passado pelos vizinhos, né, e por quem tinha proximidade com a moça. A criança estava com muita fome, chorando. Ela foi levada aos cuidados, tomou banho, já está alimentada e está bem cuidada até o pai chegar. Isso é o trabalho do Conselho Tutelar, né, que é cuidar e preservar a vida dos menores aqui no município de Primavera. É isso, prestar esse apoio, esse cuidado, né, tutelar, como diz o nome do nosso trabalho, na falta do pai e da mãe e de um responsável legal, até que apareça alguém que se responsabilize por essa criança. Teria mais informações a respeito do que teria acontecido aqui na casa? Não, não temos nenhuma informação. E seguindo os passos para saber realmente o que aconteceu sobre esse feminicídio aqui em Primavera do Leste, nós vamos chegando aqui na residência que fica aos fundos de uma outra casa. Nós já temos aí a permissão de entrada, mas não podemos ultrapassar aquela faixa que sinaliza que os trabalhos da Politec e também da Polícia Civil estão acontecendo no interior desta residência. Nós temos aí, né, o pessoal da Polícia Militar que pede para que a gente mantenha o sigilo aqui no local e não se aproxime muito porque o local está passando por uma perícia. Nós vamos estar tirando mais algumas imagens, vamos cruzar aqui a Avenida Brasil, o proprietário desta residência nos cedeu o local, nos autorizou a entrada para que a gente possa estar tirando mais algumas imagens. Vou chegando aqui com o nosso repórter cinematográfico, o Giovanni Solução e nós vamos tentar colher mais alguma coisa, mais alguma imagem a respeito deste suposto feminicídio. Não se sabe realmente o que teria acontecido. A residência se trata desta, uma casa branca, simples, aonde segundo o vizinho, após pular o muro e adentrar na residência, ele verificou esta jovem de apenas 23 anos, nós não temos ainda o nome dela, mas ela estaria caída na cozinha com uma faca cravada debaixo dos seus braços. Uma criança de apenas 4 meses estava no local também, próximo ao corpo dela e chorava. Esta é a imagem que você confere aí deste suposto feminicídio que aconteceu nesta madrugada de terça para quarta aqui em Primavera do Leste. Olha, agora sim, a perícia oficial e identificação técnica, medicina legal, vai entrar com o veículo aonde fica a residência, onde aconteceu este provável feminicídio, e estará retirando o cadáver desta jovem e recolhendo para o Instituto Médico Legal aqui de Primavera do Leste. Ela estava deitada no colchão na sala, parece que uma boa coisa após a janta, talvez, e recebeu bastante facadas, cerca de 30 facadas, na região esquerda do corpo, e foram encontradas duas facas no local. A gente vai levar para a Politec, você fez o exame de DNA. A princípio, pelo menos 12 horas, pelas características do cadáver, que a gente encontrou aqui no local, aproximadamente 12 horas a ser confirmado no IML, após os exames internos do corpo. Qual é o padrão dessas facas? São facas grandes, que são as facas de açougueiro mesmo, cerca de 30 centímetros, bem grande. A entrada aqui, Thomas, é bastante complicada. De repente, conseguiram identificar por onde esse suposto assassino ou assassina teria entrado na residência? Nós não encontramos sinais de arrombamento, nem sinais de escalada no portão ou no muro dos fundos. Então, ou o portão estava aberto, e a porta da casa também estava aberta, ou a vítima conhecia o agressor. Mas é determinada agora nas investigações da Polícia Civil. Você acompanha ali a Polícia Militar, Polícia Civil, a Politec. Vamos fazer agora o recolhimento do cadáver da moça. Olha, agora sim, o corpo da jovem Thaís Mara vai sendo conduzido até o Instituto do IML, aqui de Primavera do Leste, onde será feita a necrópsia do corpo entregue para a família para ser feito o enterro da jovem. Segundo informações, ainda aqui no local, obtido por uma fonte, a jovem Thaís teria recebido pelo menos 30 golpes de faca vindo a falecer aqui na residência, aos fundos desta casa, que fica localizado aqui na Avenida Brasil, no bairro Castelândia, em Primavera do Leste. O trato, a questão aqui vem sendo tratada como um feminicídio aqui na cidade de Primavera do Leste. Imagens de Giovanni Solução, repórter Adriano Grânima, para o Jornal UP News. Imagens de Giovanni Solução, repórter Adriano Grânima, para o Jornal UP News.